A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33 Naquele tempo Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-lhes, vou fazer-vos uma só pergunta Se me responder-lhes, eu vos direi com que autoridade faço isso? O batismo de João, vinha do céu ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si, se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão? Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta Eles então responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade Faço essas coisas Caríssimo irmão, caríssima irmã Muitas das perguntas feitas a Jesus São verdadeiras armadilhas Até hoje nós encontramos defeitos no diálogo entre as pessoas Que na realidade não se tornam autênticos diálogos Mas provocações Quando eu pergunto Duvidando de quem vai responder Quando eu quero provocar Mas não quero saber nada Não quero me aprofundar em nada Não quero ter a seriedade Do diálogo com a outra pessoa Não existe abertura de alma Quando as coisas são assim Nós não construímos relacionamento autêntico Parece até que nosso Senhor entra no jogo Dos seus interlocutores Que eram mais do que interlocutores adversários Provocadores Quando Jesus diz então Vamos colocar Diríamos hoje as cartas na mesa E ficam embasbacados sem saber o que fazer Jesus é transparente E a forma para viver a palavra do dia de hoje É que nós também sejamos límpidos No relacionamento com os outros Honestidade Sem agressão Sem machucar as pessoas Ao defender as nossas posições Não pretender machucar os outros É palavra de vida eterna Tchau Tchau Tchau